Música Cruzamento do Caio, bola com veneno, bem pelo alto, cortou o Xandão, Wagner da sobra! São Daniel Amorim, Caio de novo, na entrada da área, bateu pro gol! Menos o Mailton, aí a cobrança, bola fechada, o desvio! Gol! Tá, chafé! É só confirmando a informação, né, o quarto... Vem a Chape de novo, tiro pro gol, a sobra, Fernando pra fora, Wagner! Ajeitou o Daniel Amorim, mais atrás pro Souza, dentro da área, Dentinho dominou! Se fecha a Chapecoense, Souza de fora! Tem escanteio, Wagner! Bola na marca do pênalti, Donato! Gol! Gol do Vila Nova! Rafael Donato! Pega muito bem na bola, dessa vez preferiu passe curto, é jogada ensaiada. Vê o cruzamento, bola com veneno, toque pra fora! De novo com o Alisson! Boa! Abertura, William Popp na área pro Derek, de novo o Popp, pode bater no gol, na trave! Daniel Amorim, limpou bonito, boa bola pro Caio, em condição legal, tem o Wagner do lado, limpou pra bater, golaço! Gol do Vila! Um bonito gol de Caio Nunes! Tá na cobrança da falta, Mailton. São dois homens na bola. Mailton no cruzamento, toque do Marcelo, que defesa! Derek, isolado no meio de três, desarmado pelo Formiga. Faz uma partida segura, o lateral esquerdo do time do Vila Nova, hein? E aí temos uma desinteligência! E aí o clima esquentou! Wagner, de um lado, Mailton do outro, saiu Faísca! A marcação, ameaçou cruzamento, espera o Mailton se apresentar, Luizinho! Limpou o lance, chamou a tabela, cruzamento, tira a Donato! Olha o Mailton de novo no cruzamento, lá dentro, tira o perigo! Limpou o lance, chamou a tabela, cruzamento, tira a Donato, 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 t